Olá! Bem-vindos ao Luxorgo! Posso só dizer que sinto que estou em Lisboa? Tipo, ainda não encontramos, tipo, já encontramos mais pessoas a falar português do que a falar qualquer outra língua. Tipo, viemos ao Five Guys e a senhora do género, vá, podem dizer português e nós estamos também. A senhora que nos deu a comida, dá, é português. É isto, gente. Chegámos a Luxorgo, ainda é muito cedo, só que, tipo, imaginem, fica de noite mais rápido, como é óbvio. São 18 e 16, nós já chegámos para aí há 2, 3 horas. São 17 lá. 17 em Lisboa, mas sim, mas aqui são 6 da tarde. Já está escuro, mas nós já chegámos para aí há 3 horas, só que cena fixe, para quem nunca vai a Luxorgo. Tudo é gratuito em termos de transportes, ou seja, qualquer autocarro, tram, cenas que vocês queiram apanhar, tipo, é só entrar. Estava um autocarro, tipo, 29, parado, e nós tipo, oh, é aquilo, é gratuito, é só entrar. Pronto, entrámos, vamos sair, é tipo, brutal. E fomos ao nosso hotel, o senhor da recepção é top, já nos deu um monte de dicas. Já percebemos que isto é mesmo pequenino, portanto, com o nosso speed, o nosso speed, nós vamos ver isto tudo. Só faz saúde. As coisas parecem fechar cedo, portanto, hoje não vai haver grande coisa para mostrar, porque nós vamos fazer, tipo, vamos dar umas voltas aqui pela zona. Embora seja um 6 da sala, a maior parte das coisas fecha às 7, 8. O que é isto? Vamos comer um Five Guys que contemo-nos para não comirem antes, porque sabíamos que tenhamos um aqui à frente da nossa sala. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Olá! Hoje é sábado, estamos no segundo dia, digamos assim, de Luxemburgo. Ontem, como viram, chegámos, fomos ao Five Guys e ainda fomos dar uma volta até ao centro, passámos aquela pontezinha e fomos ver a parte do centro. Depois chegámos naquela hora e, tipo, sim, conseguimos ver isto na boa, mas isto deve ser mais giro durante o dia. Então, abortámos a missão e voltámos para trás e deitámos, na verdade, não nos deitámos muito cedo, mas às 7 estávamos no hotel. Só que depois ainda tivemos deitar um vídeo, ainda vos pôs um vídeo no YouTube. Deitámos muito cedo e dormímos imenso, num tipo 9 horas, praticamente. Agora, vamos sair, devo confessar, ontem tivemos imenso tempo à procura de um bom sítio para comer um bom brunch. Tipo, um brunch a sério, com ovos, panquecas, tudo. E, pá, não sei, ou somos nós que somos maus ou não há grandes sítios para comer brunch. Nós encontramos, tipo, pastelarias com bolos, sítios para beber café fiches, mas depois encontrar, tipo, brunch com... Não sei, se calhar nós também estamos mal habituados e é um bocado por aí, mas, tipo, sítios para comer ovos, ovos acima de tudo. Foi, está a ser difícil, não sei. Encontrámos um aqui, tipo, na rua do hotel... Posso-vos dizer em que hotel é que estamos, na verdade? Estamos no hotel City Luxembourg. Tipo, tudo é perto. Portanto, honestamente, o hotel é fixe, portanto, o recomendamos porque foi fixe e foi em conta. Pronto, vamos ver. Há aqui um café que nós passámos ontem até à noite, que me pareceu muito bem, em termos de vácuo, do que conseguimos encontrar. Vamos lá ver, como não sei, as coisas são um bocado caras em termos de comida, portanto, também não queremos estar a pagar um balúrdio por um pequeno almoço que, pronto, pode até nem ser grande cena. Portanto, olha, vamos lá ver a seguir. E encontramos também um café de café, tipo, na rua, na esquina, a seguir ao nosso hotel. E, como é óbvio, vocês sabem que eu amo de gatos e o boyfriend também, porque quando fomos ali também eventualmente ao café de café, não era um plano, não viemos a Luxembourg para ir a um café de café. Não é propriamente uma coisa que estivéssemos sequer à procura. Mas, pá, está já, tipo, aqui na esquina, como é óbvio, acabaremos por ir lá. E, pronto, é isto. Vamos dar uma voltinha, vamos ver o centro da cidade. Tenho aqui alguns sítios típicos que me mandaram já por irmos ver. E é isso. Também vou passar na Sephora, porque a Sephora é tipo ao fim da rua e o fim da rua é muito perto, não é uma rua de Londra. E vou lá ver se encontro, se continuo na saga de procura do meu dupe para o meu botão da cola pop, se viram o vlog de Londra, sabem a que eu refiro. E é isto. Agora vou fazer a minha martelhagem. Trouxe pouca coisa em termos de sequica. Não sei se já vos mostrei, mas, bem, com um sérum de hidratação. Estou a usar este da Ella Paradise, que é um sérum de ácido hidrónico, que dá um glowzinho. Estou a usar minha cinamida com estas gotas da Etat Pure. Estou a dar quatro gotas. E depois com o creme. Honestamente, por acaso não estou muito satisfeita com o creme que estou a utilizar. Trouxe um mini da Lancome, que eu tinha lá para casa. E fiquei naquela doa. Ai, não sei se isto não vai ser um bocado de espesso. Tipo, para ser um yoga que eu vou utilizar. E efetivamente é um bocado de espesso. Ah, ainda trouxe as ampulas de vitamina C da Pixi. Uma ampula, uma dose de vitamina C por dia. É o que eu vou aplicar agora e, por fim, termino com o creme da Lancome, que é este Rennergy Peptide Cream. Portanto, é um creme anti-idade high performance com peptidos. Isto para a noite é fixe, já podia. Eu devia ter pensado na situação de, eu de dia gosto de coisas mais leves. Então, se calma, foi uma grande opção. Mas, bem, é nisso. Vou depois fazer a minha martilhagem e vamos sair. Ver se encontramos um breakfast fixe. O último caso. Ah, vamos ter que ir ao supermercado comprar para as cenas, pronto. Vou pôr a minha vitamina C, fazer a minha martilhagem e já vos mostro tudo. Portanto, até já. Tchau. 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 muito queridas, já passámos por um clube de adeptos do Braga, portugueses, tipo do jogo, do clube de futebol, o Braga. Deixámos piada. E é assim, aqui esta zona tem umas casinhas muito queridas e isto está-me a fazer lembrar a Dean Village em Edimburgo. É tipo um lago gigantesco, muito maior do que o Dean Village. Também isto pode ser por estar a chover, como é óbvio. Depois tem ali aquela pontezinha muito fofe. Isto é tudo muito, muito perto umas coisas das outras, que é bom porque até com este tempo podre vê-se bem as coisas rapidamente. E temos ali aquela parte de cima que iremos lá a seguir, exato. Se isto ficar, exato, pronto. Temos é que voltar para trás. Agora viemos aqui a esta zona que tem o elevador. Estão a ver ali aquilo e ele subir. Supostamente é um elevador que tem uma vista muito gira sobre a cidade. Viemos por baixo. Estávamos na dúvida se víamos de ir por cima ou por baixo, mas o Google estava-nos a dizer por baixo e acabámos de ver pessoas a subir para cima. Portanto, à partida deve-se dar. Deve dar. Vamos sair do meio da estrada antes que eu seja atropelada. Mas, já, este parece ser uma atraçãozinha gira. Chegámos ao elevador. Cá está ele. Está a subir neste preciso momento. E se quiserem comer comida madeirense, têm também aqui deste lado um café brosseri e madeira stuff. Portanto, estou assim, que estejam no Luxemburgo e queiram comer comida madeirense. Por que não? Pronto, subindo o elevador. Vamos parar aqui esta coisinha, que era onde estavam as pessoas a andar. E ver se a cidade... é muito caridinho. Já fomos ali à FNAC, às Galerias Lafayette. E vamos dar aqui uma voltinha, ver as ruas e vamos ver se comemos alguma coisa. Parece muito cheiro. Só é pena mesmo o tempo. Oh, meu Deus, encontramos uma coisa super yummy. Este cinnamon... cinamood. Cinamood. São cinnamon rolls. Tipo, de vários sabores. Tipo, normal, white chocolate. Ali é speckleos, red velvet. Tiramisu, tipo, pistache lá ao fundo. Oh, my God. 4,60 euros cada um. Nós vimos cá. Depois de almoçarmos, vamos ter que vir cá. Porque, oh, meu Deus, salted caramel. Que yummy. E está uma fila. Enorme. Hum, amém, 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 amém. Nós escolhemos um destes, um de pistache, because we love pistache, e escolhemos também um de Kinderman, que está lá ao fundo. Já vos mostramos. Aquela de tiramisu, no entanto, que já souhá um, também tem ótimo ar. e o Salted Garamond, tem todos bem bom ar, to be honest, lá o fundo também é do Red Velvet que também tinha bom ar isto é muito complicado de decidir, ok? muito complicado, tem ali os preços que quiserem ver ali, pronto desejos do Bubble Tea portanto, viemos a este T-Zone e é muito queridinho, temos aqui um Bubble Tea para experimentar, pedimos o Matcha Latte não está a ficar, Matcha Latte Brown Sugar Tapioca quente com Half Sugar, vamos ver e é ótimo continuamos na zona central está quase de noite, desiste-se super bem nós estamos nas calmas a ver tudo entramos já em 50 mil lojas e super chilled descobrimos um Kato Café com uma festinha dito oh my god I see the kittens, I see the beautifulness the majesticness of the kittens vamos entrar é tão macio que belo como é que eles conseguem dormir com este barulho todo oh my god such cute babies não é estranho, não é estranho você está muito curioso oh maluco oh maluquinho oh maluquinho oh querido oh querido oh querido oh tchau olá ai é que grande olá 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 este majestico olá 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 big boy Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos comer! Toma! Toma! Vamos comer! Calma! Come, 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 come! Oh, pequeno, já não tem! Come, come, come! Oh, meu Deus! Toma, amorzinho! Uau! Estão bello! Toma, meu Deus! Teuze! Toma, meu Deus! Toma, meu Deus! Toma, meu Deus! Temos no segundo dia no Luxemburgo. Nós sentimos que já vimos praticamente tudo ontem. O nosso hotel era ali ao pé daquela estação, daquela gara. E, estão a ver, logo na rua a seguir, estão a ver ali o Chalón de Té. Ali foi onde fomos ontem ao Cato Café. Aquele ali, estão a ver? Onde está a apontar o meu dedito. Chalón de Té. Isto é o Cato Café. Foi o auge do meu dia, sem dúvida. E agora vamos assim, ver se comemos qualquer coisa para o pequeno almoço. E vamos ver mais algumas coisas já repetidas, que já vimos ontem. Mas, hoje, o tempo está muito mais agradável. Não está a se ver, não está nublado e não está tanto frio. Portanto, está muito mais agradável para dar uma última volta pela cidade. Nós fazemos boa às 5h e tal, portanto, dá perfeitamente para dar mais uma voltinha. Música voltámos à zona do elevador este foi o elevador que nós fizemos ontem e isto foi a vista basicamente e hoje estamos do outro lado estamos basicamente aqui nesta pontezinha está muito mais agradável hoje hoje é que tinha sido giro de subir o elevador mas bem, a vista é basicamente a mesma o elevador que nós fizemos bem, e voltámos ao mesmo sítio de ontem nós ontem, quando eu vos gravei estávamos ali, depois subimos ali viemos por aqui e basicamente já voltámos ao mesmo percurso de ontem foi sem querer, mas isto efetivamente os percursos vão todos dar mais ou menos ao mesmo sítio, duas vezes vamos voltar ao centro, vamos ver um bubble tea bubble tea de ontem, aquele da T-Zone o T-Zone Boba era estupendo, portanto vamos para lá e vamos dar mais umas voltas e de fazer tempo basicamente está bem sucedido, visto com chuva e sem chuva ontem subimos ali vamos subir a seguir também isto é muito mais giro com luz sem o luz que fujo e chuva intensa muito queridinho e agora estamos na parte de cima foi ali que passávamos à bocada e que subimos e viemos não sei o quê e agora vê-se daqui são várias perspectivas do mesmo sítio é queridinho acabamos a nossa viagem com a melhor maneira bubble tea outra vez de T-Zone este especificamente matcha latte brown sugar com tapioca e half sugar portanto metade do açúcar em quente vocês podem pedir ao quente ou frio é tipo a melhor cena de sempre se vocês gostarem de matcha latte ou se gostarem tipo dos bubble teas que são normalmente brown sugar e se gostarem de bobas de tapioca é tipo é tudo junto e quente é melhor ainda portanto acabamos assim vamos para o aeroporto e falamos em Lisboa de volta a Lisboa e como eu tenho noção que este vlog é um bocadinho mais curto porque obviamente é uma cidade mais pequenina do que eu costumo visitar digamos assim e eu costumo fazer vlogs de pronto mais longos mais perto da meia hora e de cidades maiores então óbvio que eu sinto que pronto fiz juro já a cidade e claro que faltam sempre coisas obviamente no Luxemburgo mas acabamos de ter um vlog mais curto então para compensar por ser um vlog mais curto vamos ter uma giveaway neste vídeo para início eu já andava a querer compensar estou de pijama, perdoem-me mas é o que é tipo está frio ok eu já andava a poder compensar porque eu fiz uma giveaway lá no Instagram fiz o calendário de advento obviamente esta giveaway não é com o calendário de advento mas tenho muitas coisas que tirei do meu calendário de advento do meu pessoal e outras coisas que fui tirando tipo de caixinhas que vieram para aqui para casa PRs etc e queria não só dar no Instagram como já dei mas também queria dar aqui no Youtube portanto neste vídeo vamos ter uma giveaway básico dos básicos para participar neste giveaway é subscrever o meu canal do Youtube meterem gosto neste vídeo e fazer um comentário neste vídeo podem fazer mais do que um comentário mas na verdade não conta mais do que um comentário vai contar pelo username ou seja se eu tiver 20 pessoas a participar são essas 20 pessoas que interessam ou não é tipo se uma pessoa faz 20 comentários estão a ver vai ser assim mas podem fazer mais do que um comentário podem fazer um comentário para participar na giveaway pode fazer um comentário sobre o vlog ou sobre alguma coisa que queiram falar comigo então vou-vos encontrar tenho aqui um saco na verdade este saco foi a Sara Costa que me mandou há dois anos mas eu fui enchendo com coisas tipo durante os últimos meses para vocês temos esta paleta da Iconic London esta foi a paleta que veio no dia 25 no meu calendário de evento eu estava naquela hora tipo se testava ou não testava mas tem muitos tons do género que eu já tenho portanto acho que é bom para ir para vocês tenho estas powder puffs duas portanto tem uma mais pequena e uma maior tenho aqui um blush da Makeup Factory temos um produto de sobrancelhas da Pixi que é o Brow Timer que é completamente transparente temos um concealer da Nash Oliari aquela marca que eu fiz a review temos o concealer número 2 para vocês temos um blush da Sephora em creme este veio também tipo num PR é alaranjado temos um batom da NYX Lingerie XXL na cor Unlaced temos mais um produto de sobrancelhas este com cor Thick It and Stick It da NYX portanto temos um transparente e um com cor depois temos um exfoliante de lábios da Avant de Hyaluronic Acid Argan Oil Peony Almond Sweet Almond Oil portanto o óleo de amêndoas doces portanto é um exfoliante que hidrata e exfolia os lábios temos uma escova para o cabelo da Beauty List esta dá muito gente para viajar eu já tenho uma destas portanto acho que faz sentido dar-vos a vocês a segunda temos um tónico da Elemis o Rehydrating Toner de Ginzeng temos aqui uma base da Art Deco que está um bocadinho escura para mim obviamente isto poderá não ser o tom o vosso tom mas tipo pode sempre dar alguém se não for o vosso tom temos uma máscara de 3 minutos e ultra hidratante da Revox da Japanese Ritual eu tenho um mist desta linha aí é top 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 temos uma máscara de pestanas da Nash Oliari no tom azul uma sombra líquida daquelas tipo brilhantes esta veio no meu calendário de evento do Stylevana é assim mais tipo champanhe muito queridinha e boa para o dia a dia depois temos um lápis de jumbo da NYX vocês podem utilizar isto como sombra ou como tipo eyeliner este é um mais tipo champanhe não sei qual é a cor disto sinceramente chama-se Yogurt uma máscara de pestanas Lash Booster Mascara de Lifting da Pixi ainda da Pixi temos um CC Crayon que é o Corrector Pen depois temos um eyeliner em líquido da NYX o Epic Ink Liner já tenho dois destes e adoro este eyeliner é super fixe porque é um pincelzinho e é super preto temos depois alguns batons tenho três batons para vocês temos Art Deco é um rosinha mais escuro Wild Rose temos outro da Art Deco mais clarinho que é o Love Letter e depois temos um mesmo mesmo muito claro portanto são três tons diferentes de rosa se conseguem ver e este aqui já é da Makeup Factory e depois por fim temos um lápis branco para os olhos temos um lápis de lábios tipo rosa velha daqueles que eu adoro temos um lápis preto para os olhos da NYX eu adoro estes lápis mas já tenho 50 olhos lápis de olhos pretos e por fim temos um Multi Stick da NYX que vocês podem usar como blush e como batom e é tipo uma cor mais neutra terra-córdia portanto estes produtos são todos para um vencedor espero que tenham gostado do vlog este sorteio vai estar durante uma semana em vigor e eu depois vou dizer qual é que é tipo o vencedor aqui no vídeo eu vou deixar um comentário mesmo no topo do vídeo e dizer quem é que foi que venceu a giveaway e depois obviamente eu contacto essa pessoa e envio estes produtos espero que tenham gostado do vlog espero que tenham gostado de Luxemburgo não se esqueçam de se inscrever para lhe ir ao canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo